Agora a gente sai do campo e vai para a cidade falar sobre trabalho precarizado. O procurador do Ministério Público do Trabalho da Bahia, Ilan Fonseca, pediu licença do cargo por quatro meses para trabalhar em Salvador como motorista da plataforma Uber. A ideia era entender a realidade dos motoristas de aplicativo e essa experiência fez parte do doutorado dele, que virou o livro Dirigindo o Uber, a Subordinação Jurídica na Atividade de um Motorista de Aplicativo. Eu converso com o doutor Fonseca agora sobre essa vivência. Boa noite, doutor. Boa noite, prazer em conversar com vocês. Igualmente. Doutor, partindo aí do nome do seu livro, o trabalho como Uber te pareceu ser um vínculo de emprego? O motorista, ele fica realmente subordinado ao aplicativo? Olha, esse foi o principal mote da pesquisa, saber se realmente existe esse empreendedorismo por trás da atividade do motorista de aplicativo. Então eu entrei em campo, rodando esse aplicativo, com essa expectativa para atender a essa curiosidade. E ao final da pesquisa, do experimento científico, eu posso dizer que em momento nenhum eu pude me sentir chefe. Esses trabalhadores estão sujeitos a uma jornada de trabalho quase sempre exaustiva, se submetem a contratos de trabalho que são draconianos, com cláusulas bastante abusivas, que dizem respeito até ao que eles podem ou não podem conversar dentro do veículo, qual é o tipo de conduta que deve ser adotada dentro do veículo. E além de tudo, eles obedecem a principal ordem da empresa. Pegue passageiros, entregue esses passageiros no ponto combinado. Então o que a gente pode concluir é que eles são empregados como outro qualquer. Isso desmonta um pouco essa narrativa do senso comum, no sentido de que essas pessoas são autônomas e como são autônomas, ditam as próprias regras. Durante esse tempo, você fez alguma jornada exaustiva? Como é que foi essa experiência? Quanto foi o seu faturamento durante essa jornada exaustiva? Olha, eu fiz um experimento para testar se realmente o bloqueio de 12 horas do aplicativo é um bloqueio válido. E o que eu pude descobrir é que, na verdade, quando o aplicativo fala que depois de 12 horas online ele fica bloqueado, são 12 horas ao volante. Ou seja, o aplicativo consegue perceber quando o carro está em deslocamento ou não. Então, na prática, motoristas de aplicativo, eles podem rodar até 24 horas por dia, desde que não estejam em deslocamento, porque o aplicativo vai conseguir perceber se ele está se movimentando ou não. E assim, eu fiz alguns experimentos para ver se realmente esse bloqueio funcionava e eu pude perceber que é um trabalho extremamente cansativo. Nas últimas horas do dia, quando eu rodava, eu me sentia extremamente cansado, extremamente fadigado. As plataformas não oferecem pontos de apoio para oferecer uma água potável, para oferecer uma instalação sanitária, pontos com segurança para esses trabalhadores. Então, assim, é um caso que beira realmente o trabalho análogo ao de escravo. Durante essa experiência como Uber, teve algum ocorrido ali durante as viagens que te chamou atenção, que chamou atenção, que mudou a sua percepção? Sim. Respondendo à pergunta anterior, eu tive aproximadamente R$ 4.600 de faturamento. Quando eu abato os gastos com combustível, esse valor já caiu bastante para R$ 1.800. E quando eu calculei na minha despesa os gastos com manutenção, depreciação do veículo, seguro do automóvel, alimentação, na verdade, eu tive um prejuízo de aproximadamente R$ 1.400. Então, para motoristas iniciantes, como eu era, a gente pode afirmar que é uma atividade extremamente deficitária. E uma coisa que me chamou a atenção nesse experimento, e eu não sabia que isso ia acontecer, é o caráter extremamente viciante dessa atividade. Como a plataforma incentiva o que eles chamam de missões cumpridas, como a plataforma paga valores extras para determinados momentos, e que há poucos motoristas na praça, e como esses estímulos imediatos vão sempre acompanhados de imagens lúdicas, de mensagens de incentivo, e tudo isso dentro de um plano, como se fosse um jogo de videogame, onde você vai passando de fase e vai chegando em momentos seguintes em que você vai enfrentar um novo desafio. Então, o que eu pude perceber é que é sim uma atividade extremamente viciante, e isso explica por que tantos trabalhadores fazem tantas jornadas exaustivas e longas. Depois da sua experiência como Uber e aí sendo procurador, quais os principais desafios para uma regularização justa da profissão? Eu acho que assim, a primeira coisa é que os motoristas precisam ser ouvidos, e a gente também precisa, enquanto Ministério Público, enquanto órgão de justiça, a gente precisa dialogar mais com eles no sentido de explicar quais são os direitos trabalhistas, né? Essa recusa à CLT, essa recusa ao sindicato, precisa ser melhor compreendida, porque quando você pergunta para um motorista de aplicativo exatamente qual é o direito trabalhista que você não quer, ele não sabe responder. Ele diz que ele é contra a CLT, mas ele não sabe exatamente que direito trabalhista ele é contrário. Então, o que a gente permite concluir é que é preciso um diálogo, uma interlocução melhor, e o projeto de lei 12, né, de 2024, eu acredito que falhou nesse sentido. Ouviu muito pouco a categoria, foi um projeto apresentado ali no final do grupo de trabalho, e por causa disso a gente verificou tantos protestos por parte dessa categoria de motorista de aplicativo. Então, assim, acho que agora é o momento da sociedade comandoso se posicionar, porque, assim, a gente já está vendo vários relatos de acidentes de trânsito, assassinatos, sequestros envolvendo esses trabalhadores, e tudo isso aliado ao conjunto de pesquisas que vão mostrar a precariedade àqueles que estão sujeitos. Baixos salários, longas jornadas e uma intensa subordinação. Interessante a sua pesquisa, inverte a lógica, né, de que o Uber é seu próprio patrão. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Obrigada pela entrevista, doutor.